Brutais. Muita gente na esquerda brasileira considerava Trump e Kamala farinha do mesmo saco, já que afinal foi em governos democratas, Kennedy e Obama, que o Brasil tomou dois golpes de Estado, capitaneados pelos Estados Unidos. Parece que já se esqueceram o quanto o governo Trump e acólitos como Steve Bannon destruíram o sistema informativo brasileiro, em última análise restabelecendo, à luz do dia, o fazer fascista no Brasil, na América Latina e em toda a Europa. E se esqueceram o quanto uma figura abertamente racista, xenófoba e violenta empudera os pequenos racistas, xenófobos e agressivos, ninguém no nosso dia a dia. Se foi tão fácil matar esquerdistas e outros democratas impunemente em nosso país? Se foi tão tranquilo eleger ser um miliciano corrupto e golpista presidente? Se as Américas tiveram mais de dois milhões de mortos evitáveis na pandemia de Covid, tudo isso passou pela primeira eleição de Trump. O segundo mandato promete ser pior. Agora existe todo o rancor de um homem que foi castigado, mas não como devia, por ter tentado destruir um sistema que o próprio sistema considerava democrático. Aqui no Brasil, Trump abriu as portas para o bozo e é fácil ver que nós descansamos, a partir do momento em que o Lula assumiu. Se tem vantagem, e é duvidoso que tenha, a eleição de Trump provavelmente vai acelerar a decadência de um império e diminuir o ritmo da matança na Ucrânia. Já na Palestina, o genocídio continuará a todo vapor. Fora isso, as perspectivas são brutais e alguns de nós estão cansados demais para lutar contra elas. Brutais. Crônica de Léo Buena, para quem ainda não sabe, Léo Buena é um jornalista independente, trabalhou no Semasa e Mauá, estudou jornalismo na Metodista, concluiu os estudos em 1996. Vive em Santo André, mas já morou em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Nasceu no dia 7 de maio de 1973, em San Juan, Porto Rico. Casado com Ericka Suzuki, desde 9 de dezembro de 2000. Casal bonito e inteligente. Gosta também do trabalho de Léo Buena? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos, todos os dias, pela manhã e outra tarde. Se possível, seja membro ou membra do nosso canal e me ajude a espalhar cultura por todos os cantos. Política, literatura, música e espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, Tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica, universal, já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.